Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao nosso curso de cálculo 12. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre como resolver uma integral usando uma identidade trigonométrica. Isso mesmo. Você já se deparou aí com a integral de seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado de x? Ou então a integral de seno à quarta de x? Isso. Certamente você já viu essa integral e pode até ser o terceiro pedido que você calculasse ela. Mas você sabe como resolver essa integral? Você sabe o que você precisa usar? Não? Então fica comigo até o final dessa aula que a gente vai mostrar passo a passo como é que a gente resolve essa integral. Tá bom? Todo mundo pronto? Roda a vinheta! Então, pessoal, a gente viu em aulas passadas como calcular, por exemplo, a integral do seno ao cubo de x. A gente viu, inclusive, eu vou colocar aqui, tem um card que você pode clicar e você vai ver lá onde é que a gente calculou. Na ocasião, a gente usou a integração por partes para resolver essa integral. Mas, de fato, a gente pode utilizar a relação fundamental da trigonometria para também resolver. De que forma, professor? Bem, veja, primeiro, qual é a relação fundamental, né? A gente sabe que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1, né? Isso aqui é chamado a relação fundamental da trigonometria, tá bom? E aí, o que é que eu faço? Bem, eu pego esse seno ao cubo e quebro ele como seno. Seno de x vezes seno ao quadrado de x, tá? Aí eu aplico aqui, ó, por quê? Se eu vier aqui na relação fundamental e isolar o seno, né, ó, isso vai ficar 1 menos o cosseno ao quadrado. Então, eu escrevo isso como seno, ó, seno de x vezes 1 menos o cosseno ao quadrado de x, tá? Que vai dar igual, aqui a gente aplica a distributividade, né? Então, seno de x vezes 1, seno de x, mais por menos, menos, seno de x, cosseno ao quadrado de x, tá? Pronto, aí agora aqui, né, a gente vem e joga na integral. Então, isso aqui ia ficar, ó, i igual a integral do seno de x menos seno de x, cosseno ao quadrado de x, dx, tá? Beleza, então, quebrando aqui, né, ó, isso fica a integral do seno de x, dx, esse menos eu posso tirar da integral, integral de seno de x, cosseno ao quadrado de x, dx. Essa integral a gente sabe fazer, né, a integral do seno é menos o cosseno, menos o cosseno de x. Pra fazer essa integral aqui, a gente tem que usar uma substituição, tá? Ou seja, eu vou chamar o u pra ser o cosseno. Então, o du, eu vou derivar, né, a derivada do cosseno dá menos o seno de x, dx. Tá? Beleza, então, é, só que aqui, né, ó, aí você pode até, ou você coloca esse menos pra dentro aqui, ó, pra já aparecer menos seno de x, que é o du, ou você joga o menos pra o du aqui, né, quando você for aplicar, fica a seu critério. Eu vou usar já esse menos aqui, tá? Então, ó, menos seno de x, dx, é quem? É du. Então, isso aqui vai ficar mais a integral, cosseno ao quadrado, cosseno eu tô chamando de u, né, então vai ficar u ao quadrado du. Tá certo? Ó, esse menos daqui, ou esse menos que eu trouxe de volta aqui, né, ó, só pra ficar claro, coloco o mais aqui e coloco o menos pra dentro da integral. Tá certo? Então, eu tenho isso. Pronto, agora é só integrar, né, então dá menos cosseno de x, mais o 3 sobre 3, mais uma constante. Então, a gente volta pra variável original, né, já que a integral é indefinida, cosseno de x, mais o u, a gente chamou pra ser o cosseno, tá? O cosseno ao cubo de x sobre 3, mais uma constante, tá? Então, nesse exercício aqui, né, a gente tinha a opção de, usando a relação fundamental da trigonometria, a gente acabar fazendo só uma substituição, né, não precisando fazer uma integração por partes, tá bom? E aí, eu já obtinho esse resultado. Agora, vamos ver o que é que acontece se a potência aqui do seno não for mais o cubo, e sim quadrática ou a quarta, vamos ver o que é que acontece. Então, antes da gente iniciar esse próximo exemplo, né, que é a integral do seno ao quadrado de x, quero lembrar a você que o pdf dessa nossa aula, ele se encontra aí na descrição do vídeo, né, o link pra você poder ter acesso a ele, ou então você pode acessar esse site que tá aparecendo aqui embaixo, que também vai ter acesso diretamente lá ao meu blog, tá bom? Então, faça proveito desse pdf, você pode até, né, pegar ele e já ir acompanhando junto aqui comigo. Então, veja bem, ó, como é que a gente faz pra integrar seno ao quadrado de x? Bem, eu já vou deixar como exercício pra você, você pensar o seguinte, resolver essa integral usando integração por partes, tá bom? Tenta fazer. Então, a ideia é justamente você quebrar o seno ao quadrado de x pra ser seno de x vezes seno de x, tá? Um você chama pra ser o u e o outro seno de x de x pra ser o dv. E aí você vai aplicar. E aí no final vai aparecer um cosseno ao quadrado, você usa a relação fundamental da trigonometria, e aí você consegue resolver essa integral, tá bom? Mas todo o passo a passo dessa solução aqui de integração por partes tá lá no pdf. Nosso objetivo aqui é encontrar, como eu falei no início da aula, né, uma relação, uma substituição trigonométrica que nos possibilite resolver essa integral de uma forma mais simples, tá bom? Então, veja, a gente vai usar pra isso a seguinte relação trigonométrica. Cosseno de 2x, que é o cosseno de x mais x. Né? Isso aqui vai ficar, ó, cosseno de x vezes cosseno de x. Quando você tá com o cosseno, quando aqui é mais, aqui vai aparecer um menos, tá? Seno de x vezes seno de x, tá bom? Ou seja, a gente tem que o cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado. Seno de x, tá bom? Aí aqui, ó, observe que vai aparecer já, deixa pra gente usar a relação fundamental da trigonometria novamente, né? Vou escrever ela aqui, né, só pra gente relembrar que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aí veja, bem, eu quero integrar seno ao quadrado, então eu não posso tirar o seno ao quadrado aqui dessa relação. Eu vou tirar o cosseno. Então, cosseno ao quadrado é a mesma coisa que 1 menos seno ao quadrado, tá bom? Então, a gente vai ficar aqui o cosseno de 2x é igual a, onde tinha o cosseno, ó, eu vou colocar 1 menos seno ao quadrado de x. Tá? Ó, no lugar do cosseno, 1, passa esse pro outro lado, fica menos, né? Só que aqui já tinha menos seno ao quadrado de x. Beleza, como aqui não tem nenhum sinal, né, porque aqui é mais. Então, vai sair do parênteses do mesmo jeito. E aí eu vou ficar menos seno ao quadrado de x com menos seno ao quadrado de x, né? Vai dar menos duas vezes o seno ao quadrado de x. Ou seja, menos uma laranja, menos outra laranja. Então, vou ficar com menos duas laranjas, né? Então, olha só que a gente vai ficar. Esse 1 que tá positivo, eu vou passar pra esse mesmo. Ou então, vamos fazer o seguinte. Vamos repetir aqui, vamos fazer com mais calma. 2x igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Esse cara é quem eu quero descobrir, eu vou colocar ele pro primeiro membro. Então, quando ele vem pro primeiro membro, vai trocar o sinal dele, né? Então, vai ficar duas vezes seno ao quadrado de x igual a 1. E esse aqui eu vou passar pro outro membro. Tá positivo, vai negativo. Menos cosseno de 2x. Pronto, agora pra eu saber quem é o seno ao quadrado, basta passar esse 2 dividindo, né? Então, a gente tem que o seno ao quadrado de x, ele é igual a 1 meio de 1 menos cosseno de 2x. Tá? Beleza, por quê? Porque agora, ó, basta a gente chegar lá na integral e substituir. Logo, i é igual a integral de 0 a pi de 1 meio de 1 menos cosseno de 2x dx. Tá? Ó, veja, eu só usei uma identidade, né? Pra função seno. Não fiz uma substituição. Então, por enquanto, ainda não mexo na minha integração. Certo? Não vou mexer em nada. Pronto, aqui eu quebro, né? Em duas integrais. Isso aqui vai ficar 1 meio da integral de 0 a pi. Esse 1 meio, né? Eu tirei da integral e tô separando. Aí fica 1 vezes o dx, só a integral do dx, menos... Aí, ó, cuidado que esse 1 meio, ó, ele tá multiplicando esses dois termos. Isso é um erro muito comum que acontece também, tá? Então, você pode até multiplicar antes pra depois separar pra não correr o risco de esquecer esse 1 meio aqui também. Então, aqui fica menos 1 meio da integral de 0 a pi do cosseno de 2x dx, tá? Esse integral aqui, né, a gente pode resolver usando substituição ou, como eu já comentei em sala, né? Você pode pensar o seguinte, né? Vamos lá. Ó, sempre que a integral for só o dx, né? Uma integral definida, então o resultado vai ser a diferença dos limites de integração, né? Porque a integral do dx dá o próprio x. Quando você aplica o termo fundamental do cálculo, né? Então, isso aqui fica 1 meio que multiplica pi menos 0. Tá? Bem, aí aqui eu vou repetir menos 1 meio, tá fora da integral. Observe o seguinte. Imagina que aqui era cosseno de x, certo? Se fosse cosseno de x, quem seria a integral? Não seria o seno de x? Né? Então, isso aqui daria o seno de x. Só que eu vou botar o mesmo argumento que tá lá. Aí, você diz, professor, mas como é que eu verifico que essa função é a primitiva daquela? Bem, eu tenho que derivar essa, né? Foi isso que a gente aprendeu na hora de, quando a gente estudou primitiva. Então, quando eu derivo essa função, a derivada do seno de 2x é o cosseno de 2x. Só que aí eu vou, né? Quando eu vou derivar o seno de 2x, eu tenho que aplicar aqui uma regra da cadeia, né? Então, a derivada do seno é o cosseno, cosseno de 2x, vezes a derivada do que tá no argumento, derivada de 2x, que dá 2. Aí, você diz assim, ah, professor, então, essa função aqui não é a primitiva dessa. Não, não é a primitiva. Mas, se eu dividir aqui por 2, se eu dividir ela por 2, aí agora esse 2 desaparece com esse, e eu reobtenho, tá bom? Isso aqui é apenas uma forma de você resolver a integral de uma forma mais rápida, certo? Se você tá compreendendo isso que eu tô falando, beleza, você pode aplicar, porque aí já agiliza seu cálculo, tá? Então, aqui vai ficar, ó, seno de 2x sobre 2, aplicado de 0 a pi, tá bom? Aí, você diz assim, não, professor, eu não quero fazer ele jeito desse jeito, não. Não tô conseguindo entender. Não tem problema, né? A gente volta aqui e faz por substituição, tá bom? Então, vamos com calma aqui, tá? Apaguei aqui, vamos refazer por substituição, né? Apenas expliquei uma forma de você fazer mais rápido, mas por substituição, ó, eu vou chamar o que tá dentro do argumento de u, né? Então, a mudança que eu vou usar aqui é u pra ser 2x du pra ser derivada disso aqui vai dar 2 vezes o dx, tá? Como aqui não tá aparecendo 2 vezes o dx, esse 2 eu passo dividindo, né? Então, du sobre 2 é igual a dx, tá bom? Então, a gente vai ficar, né, ó, menos 1 meio integral. Como eu tô propondo uma substituição nessa segunda integral, eu tenho que tomar um cuidado, eu tenho que mudar os limites de integração de acordo com a minha mudança, ó. Então, quando o x for 0, eu vou ficar com 2 vezes 0, que dá 0. Então, quando o x for 0, u também é 0. E agora eu tenho que ter os limites de integração na variável u. Quando o x for pi, 2 vezes pi. Então, u vai ser igual a 2pi. Tá? Beleza, e aplico aqui a mudança. Cosseno de u. Só que o dx a gente viu aqui que é du sobre 2. Então, du sobre 2. Beleza, então, bem, essa conta aqui, pi menos 0 dá pi. Então, vai ficar pi dividido por 2. Esse 1 meio é uma constante, né, sai. Fica menos, e aí 2 vezes 2 dá 4. E a integral do cosseno é o seno. Então, seno de u, variando de 0 a 2pi. Tá? Então, substituindo, né, a gente vai ficar com pi sobre 2, menos 1 quarto. Aí eu uso o colchetezinho aqui, cuidado. Vezes o seno de 2pi menos o seno de 0. Só que seno de 2pi e seno de 0, ambos são iguais a 0, né? Então, esse termo aqui todinho aqui dá 0. Então, a resposta é pi sobre 2. Tá? Então, você também pode se questionar. Professor, e se eu quiser integrar o cosseno ao quadrado de x? Como é que eu devo proceder? Bem, tem uma relação também semelhante a que foi feita aqui por seno para o cosseno. Que é simplesmente, no lugar de ser menos aqui, ó, fica com 1 mais. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 meio de 1 mais cosseno de 2x. Como é que você consegue também deduzir isso aqui? Bem, você pode voltar no cálculo que a gente fez para encontrar o seno ao quadrado e observe. Quando a gente fez o seno ao quadrado, né, a gente substituiu o cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado, né, usando a relação fundamental. Então, para a gente deduzir a identidade para o cosseno ao quadrado, eu vou vir nessa expressão aqui e vou agora substituir o seno ao quadrado de x. Tá? Então, você vai substituir seno ao quadrado de x, né, por o menos seno ao quadrado de x por cosseno ao quadrado de x menos 1. Isso aqui é igual a menos seno ao quadrado de x. Tá? Então, você pode substituir, ó, menos seno ao quadrado de x, que é o que está aparecendo aqui, né, ó, por cosseno ao quadrado de x menos 1. E aí, segue a conta do mesmo g, isola o cosseno ao quadrado e você chega nessa identidade. Tá bom? Então, digamos que você se depare, né, com a integral do seno à quarta, né? E aí, você vai ficar, e aí, professor, como é que eu vou fazer? Eu tenho lá uma identidade apenas para o seno ao quadrado. Mas, veja, não tem problema. Por quê? O que é que a gente vai fazer? Bem, seno ao quadrado, seno à quarta de x é a mesma coisa que seno ao quadrado de x ao quadrado, né? Eu estou usando aqui a propriedade de potência, que é potência sobre potência, né? Que a gente multiplica 2 vezes 2, 4. Tá bom? Beleza, ó, e agora eu tenho uma identidade para o seno ao quadrado. Então, isso aqui é igual a 1 meio menos cosseno de 2x sobre 2, né? Se eu multiplicar aqui, ó. Pronto, aí eu vou ficar com isso aqui. Aí eu resolvo o quadrado, ó. Como é que eu resolvo o quadrado? É o quadrado do primeiro, 1 quarto, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai simplificar aqui, né? Então, vai ficar só cosseno de 2x sobre 2, mais o quadrado do segundo. Ou seja, cosseno ao quadrado de 2x sobre 2 ao quadrado 4, tá? Aí você diz, ah, professor, mas agora eu fiquei com o termo quadrado. O problema vai dar aqui agora, quando eu for calcular a integral. Mas não tem problema. Por quê? Porque a gente também tem a relação com o cosseno ao quadrado. Aí a gente aplica, certo? Então, isso aqui iria ficar, ó, 1 quarto menos cosseno de 2x sobre 2, mais... Esse 1 quarto eu vou colocar aqui em evidência, tá? Que é uma constante, né? E eu vou olhar só para isso aqui. Veja. Aí você diz, não, professor, mas eu só tenho a relação para o cosseno de 2x. Não tem problema. Veja, onde tem o 2 aqui, né? No lugar do x, você vai colocar, ó, onde tem x, você vai colocar 2x nessa relação. Então, onde é que tem x aqui, professor? É aqui. Então, no lugar desse x, eu vou colocar 2x. Ou seja, então, isso diz para a gente que o cosseno ao quadrado de 2x, isso aqui é igual a 1 meio, 1 mais cosseno. Eu vou substituir x por 2x. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4x. Tá bom? Então, essa é a relação. Aí aqui vai ficar, ó. É 1 meio. 1 mais cosseno de 4x. Pronto. Agora, só jogar e resolver a integral. Tá bom? Então, integral longa é uma integral longa. Mais que a gente sabe resolver, né? Faz a multiplicaçãozinha com calma. E aí eu vou deixar como exercício e você coloca aí no comentário se você conseguiu, né, finalizar essa integral aí. Se você conseguiu encontrar a solução ou se teve mais alguma dificuldade. Tá bom? Bom, então, era isso que eu queria fazer na aula, nessa aula. Inclusive, assim, não perde a próxima aula porque ela vai dar um complemento, né, um outro tipo de integral que a gente também vai usar uma substituição trigonométrica. E vai nos tirar, né, de algumas ciladas que às vezes aparecem, né? Então, se você ainda não é inscrito, né, se inscreve aí pra você não perder esse próximo vídeo, né, ativa aí o sininho. Que assim que eu postar, você já vai ser notificado. Tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.